Bom, e como eu falei, né, hoje o Segundas Intenções está diferente. Se apaixonar não é uma exclusividade para adolescentes e jovens adultos, viu? Com o envelhecimento ativo, é cada vez mais comum encontrar um parceiro na terceira idade. E por que não? O namoro nessa fase da vida pode ajudar a combater a depressão e inclusive aumenta a autoestima e ajuda a melhorar a qualidade de vida. Claro, se para nós jovens faz bem, o que para os idosos não faria, né? É para falar justamente sobre isso que eu recebo o convidado do dia, o psicólogo Marcos Martinelli. Boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo à Casa Sua, como sempre. Bom, eu já abro essa discussão, já partindo daí, né? Por que falar sobre sexo e relacionamento amoroso entre os idosos, entre pessoas da terceira idade, é um tabu? Bom, primeiro que é algo novo, né? Alguns, né? Um tempo atrás aí não se imaginava passar dos 60 anos, né? Então a qualidade de vida hoje ela está diferente, então muitas coisas são novas. E a gente também tem um construto social de que passou dos 60 a gente já tem uma preparação para a morte, né? É o fim da vida. Então a gente fala, ah, vai acabar para tudo, né? A gente não imagina. Já não é pesado falar, imaginar pais transarem, avós transarem. Então a gente imagina que aquilo ali acabou. Só que não, para eles acaba que está começando também, né? Porque não para. Essa sexualidade na terceira idade não é que ela termina, ela apenas se adapta. Então o corpo não é mais o mesmo, tem um período de luto aí também, né? O corpo, os filhos já saíram de casa, o desejo não é mais o mesmo para a mulher que entra na menopausa, né? O homem na andropausa. Então tudo isso influencia que o corpo não responde mais da mesma forma. E aí a sociedade também acaba imaginando, vai fazer o quê? Não faz nada, só que o desejo está ali, né? O desejo sexual, ele é da mente, né? Não é só a genitália. Não falar sobre não significa... Que não faz. Não pensar, não fazer. Exato. Verdade. O Marcos, é justamente ainda a respeito, devido a esse tabu, a falta da discussão, que a gente também pouco fala sobre as DSTs, né? As doenças sexualmente transmissíveis, que acometem a esse público? Sim, e a população da terceira idade aí tem aumentado o índice de IST e HIV justamente por conta da falta de informação. Porque eles têm uma educação sexual totalmente diferente da nossa geração. Hoje a gente tem mais acesso. E eles acabam que foi negligenciado, não foi falado, não foi comentado. Justamente achar que o idoso não tem sexualidade. Então pra que eu vou falar? Não preciso prevenir. Em 2018 teve no governo um aglomerado de profissionais que foram discutir justamente isso. Como que eles poderiam atuar pra que alertassem esses idosos, né? Então qual é a busca que tem que fazer? Então é pessoal, agente comunitário, pedir pra fazer a testagem, ver como que tá, se perguntar se tem prática sexual ativa, se tá se relacionando. Isso tudo é muito importante pra que a gente consiga investigar como que é a prática sexual daquele idoso, né? Porque eles praticam. E é que nem você falou, não falar não quer dizer que não faz. Então precisa ter um cuidado e acompanhar sempre de perto, porque é uma população carente dessas informações. Sim, completamente. Assim como os adolescentes. Então você vê que é um extremo. Não falo com o adolescente porque ele não faz, não falo com o idoso porque ele não faz. Só que durante esse período todo, de todos os ciclos da vida, existe sexualidade. Ela só vai se transformando, né? Exatamente. Ela passa por períodos. E as DSTs presente em todas as fases da vida. Presente em todas as fases, exato. Verdade. Agora eu abri esse bate-papo falando sobre a qualidade de vida, longevidade, combate à depressão, melhora de autoestima. Falei da boca pra fora, mas eu falei com certa razão. Não, falou. Total razão. Ser desejado é muito bom pra autoestima. E na terceira idade isso também aumenta. Por quê? Eu já tô aposentado, acabou o que eu tenho que buscar pra ter prazer, assim, se você seguir isso mesmo. Então se relacionar é um motivo pra que as pessoas busquem prazer novamente. Olha o bar da terceira idade, o baile que tem aqui em Tras Lagoas. É cheio de pessoas da terceira idade, acima dos 50, vai jovens também. Então eles buscam esse prazer, só que de outras formas. Eles buscam se relacionar, mas de outra forma. Quando a gente fala dessa sexualidade é engraçado, porque a gente ainda é muito fixo na genitália e pra eles isso é de menos. É o toque, é o corpo, é o afeto. Você vê que quando você encontra idosos, eles sempre gostam de abraçar, de estar perto, de ter esse contato, mão dada. Exatamente. E isso, o desejo, ser desejado, ajuda muito a autoestima, questão de depressão evita, ansiedade, tudo isso. Ô Marcos, agora uma colocação, né? Quando a gente é adolescente, jovem, jovem adulto, a gente começa a namorar, pensa na construção de uma família, né? De conquistas no casal, a casa, um carro bom, né? Enfim, e construir família. Mas e na terceira idade? O que você vai em busca no companheiro? É realmente a parceria, é a companhia, é ter uma pessoa pra assistir novela junto contigo, é a pessoa pra lembrar você de tomar o remédio na hora certa? É o que você quer num companheiro na terceira idade? O que eles estão em busca? É justamente isso. Ser desejado, porque os filhos já estão todos criados. Ele não tem mais responsabilidade de cuidar do outro. Então, ele quer alguém realmente pra compartilhar o dia a dia, compartilhar os mesmos sonhos, compartilhar os mesmos desejos. Ser desejado e desejar o outro, né? Então, isso acaba motivando ele. Então, em vez de eu ficar lá, acabou aquela ideia da gente ver a senhorinha, o senhorzinho, só tricotando. Tricotando. Acabou. Hoje em dia, você já vê ele em outros lugares. Eles ativam no mercado de trabalho, eles ativam em outros ambientes. Então, eles estão buscando, sim, ser mais independente. E notados. E notados, exato. Porque hoje a qualidade de vida aumentou. Então, se antes era 60, hoje tá 80. O que eu tenho 20 anos ainda pra curtir muita coisa? Eu não vou passar 20 anos fazendo crochê? Sentado dentro de casa, né? Então, eles buscam, sim, esses outros recursos pra sentir prazer na vida. Que bacana. Agora aqui, ô Marcos, a gente, né, acostumado a apresentar os nossos namorados pros nossos pais, né? Essa é a regra da vida, né? Eu levo meu namorado pros meus pais conhecerem. E o contrário, né? Que é a situação que a gente tá abordando hoje na entrevista. É o idoso, né, que vai apresentar a companheira, a namorada pros filhos. Que também já são aí adultos nessa história. Como é que a família, né? Filhos, netos, sobrinhos, sobrinhos, netos, né? Os mais jovens na história devem receber essa companheira desse idoso. Ou companheiro da idosa, né? O correto, se a gente for falar o certinho aqui, é acolher. Que legal, você tá buscando coisas pra sua vida. Mas isso nem sempre acontece, né? A gente precisa entender como que foi o fim do relacionamento anterior dessa pessoa idosa. Foi por conta da viúvez, né? Ficou viúvo. Foi por conta de uma separação. Como que é a relação com esses filhos? Eu tenho uma relação aberta? Eu consigo diálogo? Onde eu tô residindo? Eu resido na casa dos meus filhos? Eu divido um quarto com alguém? Porque mesmo que o idoso não entre num relacionamento sério, ele vai querer levar uma convidada, né? Vai querer sair um pouquinho, chegar um pouquinho mais tarde. Ter um outro ritmo, uma independência, que nem a gente falou. Então vai depender muito de como foi feito esse rompimento. Mas o correto, legal, o mais harmonioso pra família é o acolhimento. Quando isso não acontece, é preciso escutar o idoso que tá na casa, né? Por que você tá buscando? É uma pessoa de confiança? Quem é a família dela também? Vamos conhecer. Então tentar integrar essas pessoas pra que elas se sintam confortáveis e estarem juntas, né? Porque às vezes esse filho pode ter ciúmes, né? O idoso tá ali, viúva, há cinco anos. Nossa, mas você já tá arrumando outra pessoa? Mas a vida continua pra essa pessoa, né? Ela pode ter passado 30 anos, mas a vida continua pra ela. O desejo sexual continua. O corpo, ele não é mais o mesmo. Ele sofre muito, mas a gente não se limita só a ele. A gente é biopsicossocial, né? Então a gente tem um aspecto biológico, psicológico e social que é extremamente importante. Por isso tão necessário, né? Ainda mais entre os idosos. Sim, sim. Ô Marcos, e aí o rompimento desse namoro? Não deu certo esse casal de idosos num dado momento da vida? Pode gerar frustração? Pode gerar decepção? Pode deixar o idoso que já é uma pessoa mais sensível do que nós, os mais jovens? Pode deixar ainda mais sensível? Como é que lida? A frustração pode ocorrer, né? Porque você cria expectativa. Mesmo não querendo, você cria. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem uma expectativa, um sentimento de que vai dar certo. E quando não dá, vem a frustração. Então isso vai depender muito de um aspecto psicológico de como lidar com as frustrações da vida. Então se é uma pessoa que tem uma tendência a se sentir mais afetada emocionalmente, ela pode sofrer mais. Se é uma pessoa que durante a vida ela conseguiu lidar com os problemas do dia a dia, conseguiu lidar com os problemas, é mais um que ela está superando. Então isso vai depender muito de aspectos psicológicos dessa pessoa, de como ela lida com os problemas da vida. E mais uma vez o aporte familiar tão necessário, né? Sim, sim, né? Pra acolher, pra entender, porque assim como na adolescência, que nem a gente falou, você quebra a cara também. Você quer buscar algo novo, você tá ali instigado pra aquilo e tem frustração, não adianta. Todos os dias. Exatamente. E você quer vida sossegada, você fica solteiro. O namoro é trabalho, o casamento é trabalho. Sim, é manutenção. É, mas é tão recompensante, é bom demais. Marcos, obrigada. Adorei te receber aqui em casa, viu? Tô à disposição sempre. Nós também, portas abertas, aqui você já tem a chave de casa. Obrigada, viu? Eu que agradeço. O programa Casa Sua vai pro intervalo e na volta, babados e boatos com o Mário Verdun em ritmo de homenagem. Você vai entender por quê, já já, fica por aí. E aí E aí E aí E aí E aí